Olá, bem-vindos aqui a mais um milho aqui no Sumo Royale, hoje aqui com o desafio Campo de Cura, desafio especial, começou agora cerca de meia hora atrás, eu já concluí o desafio, já tenho o desafio concluído e vou-vos mostrar aqui o deck que usei, que agora já não dá para ver por aqui, temos que ver aqui os registros, pronto, aqui está, a respeito é que usei Mosqueteiras, Bruxa, Lambrajack, Barril de Escoletos, Princesinha só meti agora nas últimas três jogadas, porque foi sempre Mago do Gelo, depois Gelo, Escoletinhos e Sparky, tive apenas uma derrota, de resto venci as partidas todas, não minto, calma, não, exatamente, tive a primeira derrota quando começou que estava sem net, depois sim, comecei e tive uma derrota, duas derrotas e então vamos lá ver então aqui o desafio assim rapidamente, vamos ver a partir daqui, pronto, a partir daqui que foi quando comecei a sério e tive apenas uma derrota, vamos lá ver então. Ah, 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 ah Aplausos 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 a próxima partida, esta aqui desistiu agora ao fim, a próxima partida 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 não, voltam a ficar apenas 3 agora só que eu não deixo matar as trinhas de mim no final eu parecia no mesmo, mas é misturado com as arqueiras é que as arqueiras em meio do jogo é muita confusão, é muito rápido parecia-me ter visto mais princesinhas, mas não, consegui ter 4 princesinhas em cima seguidas vamos lá então aos restantes jogos aqui do desafio e aqui foi quando eu meti princesinha para tentar fazer o mesmo mas a princesinha neste deck não se adapta apesar que liguei com ela até o fim vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.